Fala pessoal, conhece essa daqui ó, a arueira pimenteira, a pimenta rosa também, o pessoal usa bastante como tempero. Ó, essa árvore aqui ó, tá carregada, lotada de semente e eu vou tirar um pouquinho dessa daqui pra gente conseguir fazer umas mudas. Olha como tá cheio, né? Acompanha então a produção da muda de arueira pimenteira. Esse daqui é o Chinus terebintinfolia, tá? O nome científico dessa árvore nativa. Eu colhi um pouco dele, né? Como vocês viram, tava carregado ali, aquele pé eu colhi um pouco. Essas bolinhas vermelhas, elas estão no ponto pra gente fazer o plantio. Tá? Você pode comer ela, é bem saborosa, meio adocicada, meio apimentada, é bem bacana, tá? Como é que é o nome comum dessa árvore nativa aqui? A gente vai chamar de arueira pimenteira, arueira mansa, arueira rosa. Ou, como algumas pessoas conhecem também, é a pimenta rosa, isso mesmo, aquela pimenta rosa que é bem gourmet, né? A gente utiliza pra fazer alguns pratos mais gourmetizados, tudo. É esse daqui, tá? É a pimenta rosa. É uma árvore nativa, ela vai ter aí um porte mais ou menos de 5 a 10 metros, tá? Dependendo da fertilidade, do solo, tudo. E a gente vai colher ela mais ou menos na época de janeiro a julho, lógico, depende da região, né? Tem região mais quente, tem região mais fria. Mas é mais ou menos nessa época aí que a gente acaba colhendo, tá? É uma planta de crescimento muito rápido e ela atrai muito a ave fauna, né? Essas sementes aqui, a ave fauna, de modo geral, adora. Então, como ela cresce muito rápido e tem frutos comestíveis ali, vão atrair a ave fauna, a gente utiliza muito em projeto de restauração ecológica, tá? Quando eu faço uma poda também na arueira pimenteira, ela dá muita rebrota. Então, é uma ótima produtora de biomassa pra gente trabalhar aí nos processos, nas conduções aí dos nossos projetos aí de agroflorestas, né? Que a gente precisa ter produtoras de biomassa ali no nosso projeto. Além do que, eu posso comercializar também, né? Como eu falei, esses daqui são condimentos que a gente utiliza na cozinha. Então, a gente consegue comercializar. Dá pra também fazer uma extração de óleos também pra indústria cosmética, né? E a gente vai fazer o seguinte hoje, a gente vai tirar essas sementinhas daqui pra gente fazer algumas mudas pra gente colocar nos nossos projetos, beleza? Então, vamos produzir as mudas. Como é que essa semente, ela tem uma casquinha vermelha, tá? Você não precisa tirar ela pra plantar, que ela fica aqui, ó. Essa é a semente, né? Tirando a casquinha vermelha. A gente não precisa tirar ela pra plantar. É uma semente ortodoxa, ou seja, a gente pode armazenar ela tranquilo, que ela pode, sim, desidratar ali até um certo ponto, que ela não vai perder a viabilidade. Então, eu posso ficar com essas sementes que eu colhi aproximadamente um ano aí, tranquilo, que ela não vai perder o poder de germinação, tá? Germina bem. É muito... O poder de germinação dela é muito bom, tá? Ela tá aí, mais de 60% das sementes vão germinar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou preparar os tubetes lá pra fazer a semeadura dela. Não precisa quebrar a dormência, nada disso daí. Beleza? Então, vamos lá no viveiro fazer a semeadura desse daqui, colocar ela pra germinar. E a gente vai bater no palco. Mesmo com o poder de germinação bom aqui, tá? Que é mais de 60, como eu falei, 60%, né? O que significa, né, esse poder de germinação de 60%? Quer dizer que a cada 100 sementes que eu colocar, 60 vão germinar, né? Então, eu vou... Mesmo com... É bom, né? Esse poder é bom aí, né? Essa porcentagem de germinação. Mas eu vou colocar aqui três sementes por tubete aqui pra gente fazer a repicagem depois, quando elas nascerem. A gente vai fazer um videozinho, ver como é que faz essa repicagem, beleza? Mas aí, na sua casa, você pode colocar uma só que ela vai germinar legal aí. No máximo duas, tá? Ó, como eu falei, não precisa tirar a casquinha vermelha, tá? Não precisa descascar da semente, não precisa descascar ela. Você pode descascar porventura assim, ó. Pode fazer também, descascar. Mas não vai mudar nada, fazendo ou não fazendo. Ó, acabamos de semear, vou pegar aqui um pouquinho e vou jogar por cima, tá? Bem de levinho aqui, não é pra cobrir muito as sementes. Ó, é só jogar um pouquinho aqui do substrato por cima, tá? Não faça isso daqui, ó, porque pode acabar tirando a semente, beleza? Vamos terminar isso daqui e daqui a mais ou menos aí uns 15 dias, né? Umas duas semanas, já começa a germinação, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários qual espécie nativa aí você quer ver como é que faz a muda, beleza? Valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL